Música Disse adeus que nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus que eu saio correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda lua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus que nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus que eu saio correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda lua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o meu coração Com você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim E não me deixe assim Disse adeus que nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus que nem me deu um tempo para explicar E eu saio correndo no meio da rua E também implorando quase toda lua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Com você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Com você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Então, eu estou de joelhos no chão Ei... 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 Uh, 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 uh